Quando você vê um problema em outra pessoa com o qual você também luta com frequência, você deveria apontá-lo? Se nem você consegue fazer algo, você tem o direito de apontá-lo nos outros? Você fica preocupado quando quer fazer algo que não gostaria que acontecesse com você? Essa perspectiva está alinhada com a verdade? O que realmente se esconde por trás disso? Este testemunho resolverá essa confusão para você. Eu tive muitos problemas em meu dever, grandes e pequenos. Alguns eram resultado de desleixo, outros por não conhecer os princípios. Eu estava preocupada. Temia que minha líder lidasse comigo, dizendo que eu era desleixada. Minha parceira mal mencionava os problemas, dizia para eu ser cuidadosa. Isso sempre me deixava feliz. Mais tarde, quando vi alguns problemas óbvios que os outros tinham em seus deveres, eu achei que eles estavam sendo desleixados no trabalho, e eu quis comungar e analisar o problema para que eles entendessem sua natureza e as consequências de continuar assim. Ótimo. Mas então eu pensei que apontar os problemas dos outros diretamente feriria seu orgulho. Seria melhor só dizer o suficiente para conscientizá-los do problema. Além disso, eu tinha os mesmos problemas. Que direito tinha eu de falar? Eu não seria hipócrita se eu tratasse os outros por algo e fizesse o mesmo? Decidi que só diria coisas agradáveis. Se eu cometesse um erro no futuro, os outros não fariam um escândalo. Perdoar os outros é perdoar a si. É deixar uma saída para si. É mesmo. E então, o pouco de justiça que eu tinha desapareceu. Eu disse à minha parceira, não há necessidade de citar pessoas que têm problemas, basta referir-nos aos problemas. Ela não disse uma palavra. E depois, eu me senti incomodada. Se não fossem identificados, os outros perceberiam que tinham um problema? Eles iriam mudar? Se não mudassem, isso impactaria o trabalho. Eu estava em conflito. Quis, mas não ousei falar. Senti que não cumpria o dever. Pensar em si é um obstáculo para praticar a verdade. Sim. É mesmo. Eu me perguntei por que isso era tão difícil para mim. O que estava me impedindo de expor os problemas dos outros? Fiz uma oração silenciosa, pedindo que Deus me guiasse a entender meu problema. Uhum. Mais tarde, falei com outra irmã sobre meu estado atual e ela me enviou estas palavras de Deus. Elas abriram meus olhos e ganhei algum entendimento de meu problema. Uhum. Deus Todo-Poderoso diz, Você é um defensor da máxima moral? Não faça com os outros o que não quer que façam com você? Se alguém fosse defensor dessa frase, vocês achariam que Ele é grande e nobre? Há alguns que diriam, Veja, Ele não impõe, Ele não dificulta as coisas para os outros, nem os coloca numa posição difícil. Ele não é maravilhoso? Ele é sempre rígido consigo, mas leniente com os outros. Ele nunca exige que alguém faça algo que Ele mesmo não faria. Ele dá muita liberdade aos outros e lhes transmite uma abundância de calor e aceitação. Que pessoa maravilhosa! Isso realmente é verdade? A implicação da frase, Não faça com os outros o que não quer que façam com você, é que você só deve dar ou fornecer as coisas de que você gosta ou que desfruta nos outros. Mas quais são as coisas de que as pessoas corrompidas gostam e desfrutam? Coisas corrompidas, coisas absurdas e desejos extravagantes. Se você dá e fornece essas coisas negativas às pessoas, a humanidade inteira não se tornará cada vez mais corrupta? Haverá cada vez menos coisas positivas. Não é essa a verdade? É um fato que a humanidade é profundamente corrupta. Humanos corruptos gostam de buscar fama, ganho, status e os prazeres da carne. Eles querem ser celebridades, ser poderosos e sobre-humanos. Querem uma vida confortável e são adversos a trabalho duro. Querem que tudo lhes seja dado. Pouquíssimos deles amam a verdade ou coisas positivas. Se as pessoas derem e fornecerem sua corrupção e preferências aos outros, o que acontecerá? É exatamente como você imagina. A humanidade só se tornará cada vez mais corrupta. Aqueles que são defensores da ideia de não faça com os outros o que não quer que façam com você, exigem que as pessoas imprimam sua corrupção, preferências e desejos extravagantes nos outros, levando outras pessoas a buscar o mal, o conforto, o dinheiro e o avanço. Essa é a senda certa na vida? É evidente que não faça com os outros o que não quer que façam com você é um ditado muito problemático. Os buracos e as falhas nele são gritantes de óbvios. Não vale nem a pena dissecá-los e discerní-los. Basta a menor análise e seus erros e seu ridículo se tornam óbvios. No entanto, há muitos entre vocês que são facilmente convencidos e influenciados por esse ditado e que o aceitam sem discernimento. Ao interagir com os outros, você usa essa máxima com frequência para se admoestar e exortar os outros. Ao fazer isso, você acha que seu caráter é especialmente nobre e que você é muito sensato. Mas, sem perceber, essas palavras revelaram os princípios segundo os quais você vive e sua postura em relação a problemas. Ao mesmo tempo, você enganou e desorientou os outros a abordar pessoas e circunstâncias com as mesmas opiniões e essa mesma postura sua. Você agiu igual a um verdadeiro observador passivo e trilhou a via intermédia. Você diz, não importa qual seja o problema, não há necessidade de levá-lo a sério. Não dificulte as coisas para si mesmo nem para os outros. Se você dificultar as coisas para as outras pessoas, você as dificultará também para si mesmo. Ser bondoso com os outros é ser bondoso consigo. Se você é duro com as outras pessoas, você está sendo duro também consigo. Por que se colocar numa situação difícil? Não fazer com os outros o que não quer que façam com você é a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo e é a mais ponderada. Obviamente, essa atitude é uma atitude de não ser meticuloso em nada. Você não tem uma postura nem uma perspectiva clara em relação a nenhum problema. Você tem uma opinião confusa sobre tudo. Você não é meticuloso e apenas se finge de cego diante das coisas. Quando você finalmente estiver diante de Deus e prestar contas de si mesmo, também será uma grande confusão. Por quê? Porque você sempre diz que não deve fazer com os outros o que não quer que façam com você. Isso é muito confortante e agradável, mas ao mesmo tempo, levará você a causar muitos problemas, de modo que você não consegue ter uma opinião nem uma postura clara em muitas questões. É claro, isso também o torna incapaz de entender claramente quais são as exigências e os padrões de Deus para você quando você se depara com essas situações ou o que desfecho você deveria alcançar. Essas coisas acontecem porque você não é meticuloso em nada que faz. Elas são causadas por sua atitude e opiniões confusas. Não fazer com os outros o que não quer que façam com você é a atitude tolerante que você deveria ter em relação a pessoas e coisas? Não, não é. É só uma teoria que parece ser certa, nobre e bondosa, vista de fora, mas na verdade é uma coisa completamente negativa. Evidentemente, é menos ainda um princípio da verdade ao qual as pessoas deveriam aderir. Amém. Amém. As palavras expuseram a minha atitude e convivência com os outros. Quando eu via um problema na abordagem de alguém ao seu dever, eu não queria apontá-lo. Por fora, eu parecia ser bondosa, permitia que os outros não se envergonhassem, mas eu tinha segundas intenções. Já que eu também era desleixada em meu dever e tinha problemas semelhantes, eu tinha medo de apontar problemas e mais tarde manifestar o mesmo problema. Isso não me faria uma hipócrita? Ser dura com os outros também seria ruim para mim. Eu ficaria sem saída. Por isso, eu não queria levar os problemas dos outros a sério, preferindo encobri-los. Eu sabia que se eles fossem negligentes no dever, não teriam bons resultados nem fariam boas ações e também impactariam o trabalho da igreja. Certo. Como líder, eu deveria ter responsabilidade, comunicar e apontar seus problemas, expor, analisar e lidar com esses irmãos. Mas para não ficar mal e proteger meu status, eu perdi até a menor vontade de praticar a verdade. Por fora, eu parecia muito atenciosa, mas eu queria me proteger e impedir que os outros mencionassem meus problemas. Sem a revelação das palavras de Deus, eu não perceberia que não apontar os problemas dos outros provém do impacto e do controle de filosofias satânicas. Eu nunca teria visto como eu era enganosa. ouvindo Sua comunhão, percebo que eu penso do mesmo jeito. Quando vejo problemas no dever de um irmão, eu não quero dizer nada. Eu me preocupo com o que Ele pensará se eu esperar que Ele faça algo que nem eu fiz. Mas só estou garantindo uma saída para mim e considerando meu status e reputação. Certo. Sim. Como você entendeu e resolveu o problema depois disso? Li algo nas palavras de Deus. Uhum. Deus Todo-Poderoso diz, num sentido literal, não faça com os outros o que não quer que façam com você, significa que, se você não gosta de algo ou não gosta de fazer algo, você não deve impor isso a outras pessoas também. Isso parece ser inteligente e sensato, mas se usar essa filosofia satânica para lidar com toda a situação, você cometerá muitos erros. É provável que você machuque, engane e até prejudique as pessoas. É igual a alguns pais que não gostam de estudar, mas gostam de obrigar seus filhos a estudar e sempre tentam argumentar com eles, instando-os a estudar muito. Se aplicássemos aqui as exigências de não fazer com os outros o que você não quer que façam com você, esses pais não deveriam obrigar os filhos a estudar, pois eles mesmos não gostam. Há outras pessoas que acreditam em Deus, mas não buscam a verdade. Entretanto, em seu coração, elas sabem que crer em Deus é a senda correta na vida. Se veem que seus filhos não estão na senda certa, elas os instam a crer em Deus. Embora elas mesmas não busquem a verdade, ainda assim, elas querem que seus filhos a busquem e sejam abençoados. Nessa situação, se tratassem os outros da mesma forma como querem ser tratados, esses pais não deveriam obrigar os filhos a crer em Deus. Isso estaria alinhado com essa filosofia satânica, mas também destruiria a chance dos filhos de serem salvos. Quem é responsável por esse desfecho? A máxima moral tradicional de não fazer com os outros o que não quer que façam com você não prejudica as pessoas? Esses exemplos não refutaram completamente esse ditado? Não há nada de correto nele. Por exemplo, algumas pessoas não amam a verdade. Elas cobiçam os confortos da carne e encontram jeitos de ser desleixadas quando cumprem seu dever. Não estão dispostas a sofrer nem a pagar um preço. Acreditam que o ditado não faça com os outros o que não quer que façam com você o expressa bem e dizem às pessoas vocês deveriam aprender a se divertir. Vocês não precisam cumprir bem o seu dever nem sofrer adversidade nem pagar um preço. Se você pode ser desleixado seja desleixado. Se você pode improvisar improvise. Não dificulte as coisas para si mesmo. Veja, eu vivo desse jeito. Não é maravilhoso? Minha vida é perfeita. Você está se esgotando vivendo desse jeito. Vocês deveriam aprender comigo. Isso não cumpre as exigências de não fazer com os outros o que não quer que façam com você? Se você age desse jeito você é uma pessoa com razão e consciência? Se uma pessoa perde sua razão e consciência ela não carece de virtude? Isso se chama carecer de virtude. Por que o chamamos assim? Porque ela cobiça conforto. Ela improvisa em seu dever e incita e influencia os outros a se juntar a ela sendo superficiais e cobiçando conforto. Qual é o problema aqui? Ser superficial e irresponsável em seu dever é um ato de trapaça e resistência a Deus. Se você continuar sendo superficial e não se arrepender você será exposto e expulso. Se as pessoas amam a verdade elas terão a força para buscar a verdade e conseguem trabalhar muito praticando a verdade. Conseguem abandonar aquilo que deveria ser abandonado e renunciar aquilo que deveria ser renunciado. Em particular coisas que dizem respeito a sua fama ganho e status pessoais devem ser renunciadas. Se você não renunciar a elas isso significa que você não ama a verdade e não tem a força para buscar a verdade. Quando coisas acontecem com você você deve buscar a verdade. Se nesses momentos em que você precisar praticar a verdade você sempre tiver um coração egoísta e não conseguir renunciar aos seus interesses particulares você será incapaz de colocar a verdade em prática. Se você nunca busca nem pratica a verdade em circunstância alguma você não é uma pessoa que ama a verdade. Não importa há quantos anos acredita em Deus você não obterá a verdade. Algumas pessoas estão sempre buscando fama ganho e interesses próprios. Não importa o trabalho que a igreja arranje para elas elas sempre ponderam pensando isso me beneficiará? Se me beneficiar eu o farei caso contrário não o farei. Uma pessoa desse tipo não pratica a verdade então ela pode cumprir bem o seu dever? Com toda certeza não pode mesmo que você não cometa o mal você ainda assim não é uma pessoa que pratica a verdade. Se você não busca a verdade não ama coisas positivas e não importa o que o acometa você só se importa com seu status e reputação com seu interesse próprio e com o que é bom para você então você é uma pessoa que é impulsionada somente pelo interesse próprio e você é baixo e egoísta se as pessoas nunca praticam a verdade após anos de crer em Deus elas são incrédulas são malignas se você nunca pratica a verdade se o número de suas transgressões só aumenta então seu fim está decidido é evidente que todas as suas transgressões a senda equivocada que você trilha e sua recusa de se arrepender tudo isso se une numa multidão de atos malignos e assim seu fim é que você irá ao inferno você será punido amém amém eu estremeci diante do que as palavras de Deus revelam basear as interações em não faça com os outros o que não quer que façam com você me fazia parecer compreensiva em relação aos outros mas na verdade eu os prejudicava eu não entrava nas palavras de Deus nem nas suas exigências eu era condescendente com seus problemas não exigindo que praticassem a palavra de Deus como se eles devessem ser iguais a mim negativos e depravados fazer as coisas assim é irresponsável é ser um bajulador e carece de virtudes era assim que eu me comportava eu não amava a verdade e só buscava uma vida fácil eu não queria levar meu dever a sério havia todo tipo de problemas e desvios no meu dever mas eu tinha medo de expor as minhas falhas eu esperava que a líder e a minha parceira não fossem eu também temia que se eu fosse direta com os outros eu tivesse que dar um exemplo e aceitar sua supervisão o que não tornaria minha vida mais fácil eu queria proteger os outros e permitir que fossem iguais a mim sem mencionar os problemas que percebiam antes de ganhar a verdade as pessoas tendem a seguir seus caracteres corruptos sendo desleixadas e superficiais em seus deveres é aí que precisamos de orientação e supervisão isso é algo bom e protege o trabalho da igreja com certeza eu deveria ter assumido a liderança na prática da verdade mas além de não ser um bom exemplo eu também permitia que todos fossem iguais a mim desleixados eu estava farta da verdade e não queria aceitá-la eu tomei a liderança em ser descuidada eu não cumpria bem o meu dever e também prejudicava meus irmãos sua comunhão me mostra que não fazer com os outros o que não quer que façam com você não é ter empatia é prejudicar correto quanto mais eu refletia sobre isso mais eu via que o problema era sério a fim de proteger meu status eu ignorava o trabalho da igreja e a entrada dos irmãos na vida eu era tão vil e egoísta Deus diz que essas pessoas são descrentes malignas e se infiltram na casa de Deus a única coisa em seu coração são elas mesmas não pensam no trabalho da igreja Deus espera que todos nós consigamos praticar a verdade mas eu não amava a verdade eu esperava que um protegesse o outro sem praticar a verdade eu fazia o oposto do que Deus queria e isso era praticar o mal eu costumava pensar que só interromper o trabalho da igreja era cometer o mal que isso enojava a Deus mas então eu vi que proteger os interesses pessoais a cada passo falar e agir movido pela corrupção e não praticar a verdade é cometer o mal quando percebi isso orei logo a Deus arrependida Deus sou supervisora mas não pratico a verdade para proteger meu status e reputação eu queria que todos protegessem uns aos outros eu não tenho razão nem consciência e não mereço esse dever Deus quero me arrepender e mudar amém depois de orar fiz uma lista com todos os problemas que os outros tiveram em seus deveres recentemente fiquei perplexa quando vi os detalhes de tudo isso o que houve? algumas pessoas foram irresponsáveis e negligentes em seu dever e parte do trabalho foi refeito ao ver um problema após o outro fiquei incomodada eu não imaginei que encontraria problemas nos deveres de todos pensei que podia deixá-los passar cedendo a mim e aos outros eu não tinha consideração pela vontade de Deus se as coisas continuassem assim eu seria responsável pelos atrasos no trabalho sim é bom que você tenha buscado a verdade a tempo antes disso ficar sério verdade naquela noite li as palavras de Deus o que me ajudou a entender meu comportamento as palavras dizem não importa o que estejam fazendo os anticristos priorizam os seus interesses e só agem após calcular tudo não obedecem a verdade de forma sincera sem fazer concessões mas o fazem seletiva e condicionalmente qual é essa condição? é que seu status e reputação devem ser protegidos e não devem sofrer nenhuma perda só quando essa condição é satisfeita é que eles decidem o que fazer isto é os anticristos levam em alta consideração como tratar os princípios da verdade as comissões de Deus e o trabalho da casa de Deus ou como lidar com as coisas com que se deparam eles não consideram como cumprir a vontade de Deus como não prejudicar os interesses da casa de Deus como satisfazer a Deus ou como beneficiar os irmãos eles não consideram essas coisas o que eles consideram? se seu status e sua reputação serão afetados e se seu prestígio diminuirá se fazer algo conforme os princípios da verdade beneficia o trabalho da igreja e os irmãos mas causaria dano a sua reputação e faria muitas pessoas perceberem sua verdadeira estatura e saber que tipo de natureza eles têm eles não agiriam de acordo com os princípios da verdade se fazer trabalho prático fará com que mais pessoas os tenham em alta estima os venerem e admirem ou dê autoridade às suas palavras fazendo os outros se submeterem eles vão preferir agir assim caso contrário eles jamais preferirão descartar seus interesses em consideração aos da casa de Deus ou dos irmãos essas são a natureza e a essência dos anticristos isso não é egoísta e vil? os anticristos veem seu status e sua reputação como de suma importância ninguém pode competir com eles não importa o método necessário contanto que conquiste as pessoas e leve os outros a adorá-los os anticristos o farão em resumo o objetivo e o motivo por trás de tudo que o anticristo faz giram em torno destas duas coisas status e reputação seja a sua maneira externa de falar agir ou se comportar seja um ponto de vista ou uma maneira de buscar tudo gira em torno de seu status e reputação é a forma como os anticristos trabalham amém amém as palavras de Deus são claras tudo o que os anticristos fazem é para proteger seu status e reputação eles nunca pensam em como proteger o trabalho da igreja nem no que beneficiaria os irmãos eles preferem que o trabalho da igreja seja impactado a pôr em risco seus interesses eles se importam demais com status e reputação sim em minha reflexão eu vi que eu agi igual a um anticristo quando era confrontada eu sempre colocava meus interesses e meu status acima de tudo quando via que algumas pessoas estavam sendo negligentes em seu dever eu sabia que devia apontar isso e lidar com elas para que elas pudessem ver seus problemas e reconhecer sua corrupção sim mas para não ofender ninguém e me proteger eu não praticava a verdade eu não dizia uma única palavra que estivesse alinhada com a verdade eu quebrava a cabeça para garantir que eu tivesse uma saída e eu era muito escorregadia e enganosa uma bajuladora e queria ficar no meio termo eu continuava buscando fama e status protegendo meus interesses deixando os outros cumprirem o dever movidos pela corrupção sem pensar no trabalho da igreja eu estava na senda de um anticristo correto se continuasse assim eu seria exposta e expulsa por Deus essa percepção me mostrou como era grave esse problema orei a Deus pedindo que Ele me guiasse a renunciar a status e fama defender o trabalho da igreja e cumprir o meu dever depois disso li mais das palavras de Deus Deus Todo-Poderoso diz Deus não exige que as pessoas só façam aos outros o que querem que seja feito a elas em vez disso Ele exige que as pessoas tenham clareza em relação aos princípios que devem observar ao lidar com situações diferentes se forem corretos e estiverem alinhados com a verdade você deve agarrar-se a eles e você não só deve agarrar-se a eles você deve admoestar convencer e comungar com os outros para que eles entendam exatamente o que é a vontade de Deus e o que são os princípios da verdade essas são sua responsabilidade e sua obrigação Deus não exige que você siga a via intermédia muito menos exige que você exiba quão grande é o seu coração você deve se agarrar as coisas pelas quais Deus o admoestou e que Ele lhe ensinou e sobre o que Deus fala em suas palavras as exigências os critérios e os princípios da verdade que as pessoas deveriam observar você não só deve se agarrar a elas você deve agarrar-se a elas para sempre você deve também praticar sendo um exemplo bem como convencendo supervisionando ajudando e guiando os outros a se agarrar a esses princípios da verdade a observá-los e praticá-los da mesma forma como você o faz Deus exige que você faça isso Ele não exige que você livre a sua barra ou a barra de outras pessoas Deus exige que você assuma a postura correta em relação a problemas agarre-se as regras corretas e saiba exatamente quais são os critérios nas palavras de Deus e que você descubra precisamente quais são os princípios da verdade mesmo mesmo que não consiga realizar isso mesmo que não esteja disposto mesmo que não goste mesmo que tenha noções ou resista a isso você deve tratar isso como a sua responsabilidade como a sua obrigação você deve comungar com as pessoas as coisas positivas que vêm de Deus as coisas que são certas e corretas e usá-las para ajudar impactar e guiar os outros para que as pessoas possam ser beneficiadas e edificadas por elas e trilhar a senda correta na vida essa é a sua responsabilidade e você não deve se agarrar teimosamente a ideia de não fazer com os outros o que não quer que façam com você que Satanás colocou em sua mente aos olhos de Deus esse ditado é apenas uma filosofia para viver é um dos truques de Satanás não é a senda correta nem é uma coisa positiva tudo que Deus exige de você é que você seja uma pessoa honesta que entende claramente o que deveria e não deveria fazer ele não exige que você seja um bajulador ou um observador passivo ele não exige que você siga a via intermédia quando um assunto diz respeito aos princípios da verdade você deve dizer o que precisa ser dito e entender o que precisa ser entendido se alguém não entende algo mas você entende e você pode dar dicas e ajudá-lo você deve absolutamente cumprir essa responsabilidade e essa obrigação você não deve ficar à beira da estrada e observar muito menos deve se agarrar aos truques que Satanás colocou na sua cabeça como não fazer com os outros o que não quer que façam com você se você sempre defende isso você é alguém que vive de acordo com filosofias satânicas uma pessoa que vive completamente num caráter satânico se você não segue o caminho de Deus você não ama nem busca a verdade não importa o que aconteça o princípio que você deve seguir e a coisa mais importante que deve fazer é ajudar as pessoas o máximo possível você não deve fazer o que Satanás diz e só fazer com os outros o que quer que façam com você nem deve ser um bajulador esperto o que significa ajudar as pessoas o máximo possível significa cumprir suas responsabilidades e obrigações assim que você vê que algo faz parte das suas responsabilidades e obrigações você deve comungar as palavras de Deus e a verdade é isso que significa cumprir suas responsabilidades e obrigações amém amém as palavras de Deus me mostraram que não fazer com os outros o que você não gostaria que lhe fosse feito é uma tática que Satanás usa para para controlar as pessoas para que elas vivam segundo filosofias satânicas elas se tornam tolerantes se todos vivem segundo sua corrupção Satanás ganha controle e o mal ganha vantagem no fim o Espírito Santo os abandona sim embora não vivesse a altura das palavras e exigências de Deus nem as praticasse eu devia cumprir minhas responsabilidades e comungar o esclarecimento e o entendimento das palavras de Deus com os outros se ouvisse pessoas violando os princípios da verdade no dever em vez de mostrar uma atitude de clemência e tolerância eu deveria ajudar os outros por meio de crítica e comunhão só assim eu defenderia o trabalho da igreja e cumpriria meu dever com certeza eu deveria ser um exemplo de colocar a verdade em prática era fato que existiam problemas no meu dever mas eu não podia me dar uma folga ensinar nem fugir da realidade se fizesse isso eu jamais progrediria correto eu deveria admitir meus problemas proativamente aceitar a supervisão dos outros e levar o meu dever a sério graças a Deus é uma prática ótima é sim também percebi que a ideia de que você deve estar livre de problemas para criticar os outros não está alinhada com a verdade isso é colocar-se num pedestal sim eu sou apenas outro humano corrupto com um caráter satânico com frequência eu violo os princípios da verdade no meu dever e preciso passar pelo julgamento e pela poda de Deus e de ser supervisionada pelos irmãos se mais problemas aparecerem precisarei enfrentá-los e não fugir deles perceber isso foi esclarecedor e encontrei uma senda de prática graças a Deus na reunião seguinte foi muito comovente para mim quando o irmão com quem eu lidei reconheceu seu problema por ter sido identificado daquele jeito e me escreveu dizendo se eu não fosse exposto e tratado daquele jeito eu nunca teria percebido o meu problema obrigado por me ajudar assim agora quero refletir e entrar na verdade fiquei muito comovida com essa mensagem eu odiava ser tratada e exposta por isso não queria fazer isso com os outros mas isso não os beneficiava nem um pouco eu me arrependi de proteger meu status e reputação sempre cedendo e tolerando os problemas de todos em seus deveres e não cumprindo minhas responsabilidades senti-me em débito para com Deus e os irmãos também percebi que colocar as palavras de Deus em prática é o princípio segundo o qual devemos viver amém ser capaz de apontar problemas nos outros sem medir palavras é útil para eles mas também nos beneficia verdade mas não fazer com os outros o que você não gostaria que lhe fosse feito é uma falácia satânica correndo vi também que sempre ter medo de ser tratada quando problemas apareciam no meu dever era porque eu não entendia a importância de ser tratada as palavras de Deus dizem supervisionar saber o que as pessoas fazem é para ajudá-las a entrar na trilha certa da fé em Deus capacitá-las a cumprir seu dever como Deus exige para que elas não perturbem nem desperdicem tempo o objetivo disso nasce da responsabilidade para com elas e com a obra da casa de Deus não há malícia nisso amém é verdade todos temos caracteres corruptos e tendemos a ser desleixados e enganosos no dever se ninguém supervisionar nosso trabalho nem oferecer comunhão nem criticar nossos problemas não há como fazermos um bom trabalho só satisfaremos nosso conforto pessoal ou até faremos algo que interrompa o trabalho da igreja sim é verdade assim quando líderes supervisionam um trabalho ou oferecem crítica eles são responsáveis no dever e defendem o trabalho da igreja é bom para a nossa entrada na vida não é para dificultar as coisas exatamente eu era uma supervisora que seguia a ideia satânica de não fazer com os outros o que não gostaria que lhe fosse feito eu via os problemas nos deveres dos outros mas continuava sendo legal com todos não ajudava nem tratava ninguém mas cedia a eles e os protegia isso era irresponsável e prejudicava os outros e a igreja essa experiência corrigiu essa minha ideia equivocada e me fez ver a importância da supervisão graças a Deus sua experiência me impactou quando encontrar isso eu buscarei a verdade a colocarei em prática e aprenderei a viver conforme as palavras de Deus ótimo essa experiência me comoveu muito quando vivemos segundo as filosofias satânicas todas as nossas ideias são equivocadas não conseguimos distinguir entre o certo e o errado e não sabemos o que está alinhado com os princípios da verdade e as exigências de Deus é fácil seguir filosofias satânicas e fazer coisas que interrompem o trabalho da igreja só analisar as coisas e viver de acordo com as palavras de Deus está alinhado com a vontade Dele amém sim também provei da doçura de praticar a verdade e ganhei a confiança para me concentrar em fazer o que Deus exige no futuro graças a Deus o que Deus Obrigado.